Olá, tudo bem? Gabi Cazé aqui, diretamente do Rosadal de Palermo, aqui nos Bosques de Palermo, porque hoje eu quero te dar 10 dicas do que você precisa levar com você quando você estiver aqui em Buenos Aires fazendo seus passeios, fazendo suas caminhadas, visitando os lugares turísticos. Tem coisas que você não pode deixar de levar com você enquanto você estiver na rua. E eu sei exatamente quais são essas 10 coisas. São coisas importantes que te pedem quando você vai numa loja, que vão te ajudar durante o dia. Então não perca essa minha listinha. O primeiro item da lista, eu acho até que em relação à importância mesmo, parece óbvio, mas eu vou te dizer, traga do Brasil com você repelente. Aqui em Buenos Aires nunca teve tanto mosquito como este ano. No verão foi um inferno, teve dengue, teve tudo isso e teve falta de repelente na cidade, porque um dos itens que compõe o repelente é importado e não chegava aqui. A população foi às ruas comprando repelente em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é supermercado e ficou em falta. Então, no inverno tem bem menos mosquito, mas se você vier no verão, traz o repelente. Mesmo se você vier em outra época do ano, é legal você se prevenir. Você quer ver um troço que você não pode deixar de trazer contigo? Não pode sair de casa sem. Todo dia que você estiver aqui em Buenos Aires, passeando por aí, você tem que levar com você dinheiro vivo. Efetivo, tem que ter efetivo, não importa se está com cartão Wise, se você vai pegar dinheiro na Western Union e tem que deixar em casa, porque o volume é grande, você vai pegar ali, não vai sair com uma sacola de dinheiro pela rua. Mas algum dinheiro na sua carteira, você tem que ter, sabe por quê? Qualquer lugar que você vá comer, qualquer restaurante, você vai deixar propina. Propina é como nós chamamos aqui a gorjeta. Então, você vai dar aqueles 10% referente à sua conta. Eu tenho um monte de vídeo falando sobre isso, que não necessariamente precisa ser 10%. As condições que você vai avaliar para você poder dar a sua gorjeta, porque ela não é obrigatória, mas é super bacana que você dê a gorjeta. Enfim, tem vídeo sobre isso, vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar aqui no card também. Quando você terminar o vídeo, você volta, clica lá, mas o fato é que você tem que deixar em dinheiro. Não adianta você falar assim, ah, inclui por favor no cartão. Não, a gorjeta, que aqui chama propina, como eu já falei, tem que ser deixada junto à conta em dinheiro. Então, leve efetivo com você. Esse é um item de segurança, é importantíssimo que você tenha com você. Pode ser no bolso da calça, pode ser no bolso do casaco, pode ser até costurado em roupas de uma criança ou até mesmo de um idoso. Eu estou falando do seu próprio endereço e do telefone de alguém que você tenha contato aqui na Argentina. Por exemplo, o anfitrião do lugar que você alugou, do Airbnb, ou então o telefone da recepção do hotel. Então, digamos, você sai e daí você vai passear, seu telefone fica sem bateria, ou pior, você perde o celular, Deus me livre, acontece alguma coisa. Você fala, meu Deus, como é que eu volto para casa? Como era mesmo o nome da rua? E esqueci o número do prédio. E aí, faz como? Você está sem celular? Anota no papel. Então, assim, idoso, por exemplo, tem gente que sai, esquece, tem um apagão na rua de memória, ou uma criança que se desprende, enfim. É um item de segurança, lógico que isso vale para qualquer outro lugar. Mas isso aqui em Buenos Aires é muito importante, porque as ruas são muito parecidas, né? Então você pode se confundir, anota essa dica, porque vale super a pena. Tênis leve, tênis leve você tem que trazer contigo. Estou falando essa dica principalmente para as minhas queridas amigas, mulheres, que vêm para Buenos Aires e querem se vestir bem. Acho ótimo, a cidade pede mesmo, uma cidade muito bonita, muito elegante, você vai nos lugares, você quer estar bem vestida, e isso pede um sapatinho alto, né? Só que, leva com você, dá um jeito de levar um tênis, ou mesmo vai de tênis, não tem problema você estar de vestida de tênis. Todo mundo usa tênis aqui, por quê? A cidade é muito boa para caminhar, é plana, é fresca, então você se cansa indo de sapato alto. O ideal é realmente ir com tênis. Eu já fiz isso, de ir com o sapato alto, mais elegante, e levar um tênis comigo. Chinelo, havaiana, só brasileiro usa aqui, tá? Eu mesma uso havaiana no inverno, as pessoas ficam chocadas, elas olham. Mas, é também uma opção, mas o tênis é parte do figurino, todo mundo usa, é normal você estar de vestido e tênis, inclusive é super transado, esse outfit. Então, essa é a minha dica de uma coisinha que você tem que levar nessa listinha contigo quando você sair, tá bom? Não esquece disso. Conselho da mamãe, levar casaco. Se tem um item que você tem que levar com você, toda vez que você sair aqui em Buenos Aires, é casaco. Mesmo que o dia esteja lindo, e normalmente aqui é assim, o céu é sempre azul, durante o dia a temperatura é agradável, mesmo no inverno. Inverno aqui é bem frio, mas durante o dia é super agradável. Só que de manhã e de noite, cai muito a temperatura. Basta o sol se pôr, que já cai, mas cai radicalmente a temperatura. Então, é importante você levar um casaco pra você se abrigar. Que nem eu tô fazendo agora, olha. Tô com o meu aqui. Agora, quem avisa amigo é, hein? Você vai lembrar de mim, dessa listinha que eu tô te dando, porque realmente é tudo muito necessário. Sabe o que você não pode deixar de ter contigo? Uma eco bag. Eco bag é essa sacola que você leva pro supermercado, compra no supermercado, porque não tem. Não é que assim, ah, é bom ter. Não. Não tem bolsinha plástica, então assim, não tem quebra galho. É de verdade. E a gente sempre esquece, né? Eu moro aqui, toda vez que eu vou ao supermercado, eu tenho que falar, ih, tô levando a sacola? Pega a sacola e leva, porque senão, você fala assim, ah, vou comprar só uma coisinha. Aí vai no supermercado, compra uma, compra outra, tá? No final, você tá, não sabe mais onde botar as coisas e aí tem que comprar uma outra eco bag. Então, já chega no supermercado, compra uma eco bag e leva sempre com você. Esse, acho que você vai se surpreender. É super importante que você saia no seu dia a dia com o seu documento de identidade contigo. Ou seja, se você veio com o passaporte, né? É importante você estar com o passaporte junto de você. Eu sei que isso pode parecer estranho, porque você fala, ah, Gabi, mas não é mais seguro eu guardar o passaporte no hotel, né? Vai que eu perca, vai que eu seja roubado. Mas é importante você ter, pelo menos, o seu RG com você. Se você tiver os dois, né? Tanto o RG quanto o passaporte, leva pelo menos um dos dois com você o tempo que você estiver na rua. Porque as pessoas pedem. Senão, você pode tirar uma cópia colorida do seu RG ou do passaporte. Então, no seu caso, que é estrangeiro, você vai mostrar ou o passaporte ou o RG. Por quê? Toda vez que você for pagar com crédito, cartão, eles pedem. É a única maneira deles comprovarem a sua identidade com o nome que está no cartão. Porque aqui não tem senha. Então, o cartão, ele é apoiado na maquininha. Ele vai direto, sem senha. Então, eles têm esse procedimento. Realmente, não é tão comum no Brasil isso, mas aqui é muito comum. Então, realmente, você tem que ter com você o seu documento. Esse papo de filtro solar é o seguinte. Todo mundo fala, né? Filtro solar é importante. É lógico que é. Só que o que você tem que ter em conta é que a gente está muito ao sul. Então, você não queira saber como é que é a queimadura solar no sol, que é meio perpendicular. É diferente. Gente, eu já tive essa experiência, tanto no Uruguai, quanto na Argentina. A exposição solar aqui é diferente do que no Rio e em São Paulo. Talvez você seja da região sul, você já saiba bem do que eu estou falando. Então, é legal você trazer filtro solar. Ah, uma dica aqui. É legal comprar filtro solar com... É tipo esse que eu estou usando agora. É filtro solar com maquiagem. Aqui é super mais barato. É sério. A minha tia, que viaja para a França todo ano, falou que as marcas francesas que ela encontra aqui em farmácias são mais baratas do que ela paga lá na Europa em euros. Então, o filtro solar com maquiagem talvez seja interessante você comprar aqui em Buenos Aires mesmo, porque tem muito produto de qualidade com um bom preço, ok? Olha o item indispensável. Tarreta Sub. Isso aqui é o nosso cartão de transporte. Aqui em Buenos Aires, pegar ônibus, pegar metrô, não tem mistério nenhum. É super fácil, é seguro, é barato. Mas você não pode pagar com dinheiro. Você tem que apoiar esse cartão no leitor que fica ali dentro do ônibus, do lado do motorista. Ou então, na roleta, você apoia também quando você estiver passando de metrô, né? Se você for de metrô. E você tem que comprar isso. Você vai comprar onde? No próprio metrô, na própria estação do metrô. Você vai ali e compra. Ou num quiosco. Eu recomendo muito também que compre no aeroporto. Então, não deixe de levar com você o seu sub, tá bom? Aguinha, eu sempre acompanho o café aqui em Buenos Aires. É super legal isso desde que eu vinha pra cá, nos anos 90, sempre foi assim. Ainda falta um item pra eu te falar que vai fazer todo sentido na sua cabeça. Mas antes de chegar nesse ponto, eu queria te lembrar que eu tenho, inclusive aqui na descrição do vídeo, o link para o meu guia de 7 dias em Buenos Aires voltado para brasileiros. Então, se você precisar de ainda mais essa ajuda, ele tá todo discriminado com passeios que eu sugiro, com endereços, super bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar. O último item é o seguinte. Te mandei trazer tanta coisa junto com você, que onde que você vai botar tudo isso? Numa mochila. Esse é o último item, uma mochila. Mas o que eu queria agregar, além do óbvio, né, que uma mochila vai poder botar tudo isso dentro da mochila e sair, é que aqui em Buenos Aires é comum as pessoas saírem com mochila. Você não vai ser apontado como turista àquele que tá levando mochila, ou como estudante. Não! Todo mundo usa mochila. As mulheres elegantes usam mochila, os executivos usam mochila, os jovens usam mochila, os idosos usam mochila. É realmente um item que faz todo o sentido urbanístico de uma cidade urbana como Buenos Aires. Faz parte do figurino de muita gente. Você vai se sentir super legal. Tem, inclusive, mochilas pra comprar aqui de couro, couro legítimo, super bonita, super transada. Então, essa é a minha última dica pra você. Gostou do vídeo? Então, não deixa de comentar qual o item que você não deixaria de levar com você na mochila, que me interessa saber se eu deixei de falar algum item importante. Um beijo e até a próxima!